Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição do Futebol de Verdade. Edição regular para hoje, que é sexta-feira, dia 1 de setembro de 2023. Esta é a edição número 20 do Futebol de Verdade. Não sei se chegaram aqui, vimos diretamente da live, porque hoje, como é sexta-feira, é dia de live. E se não viram ainda, aproveitem para dar lá um salto e para ver. Basta ir ao meu canal de YouTube, onde já estão, aliás. É só clicar aí em cima do meu nome e, dessa forma, o YouTube depois vos encaminhará para o meu canal e, depois, lá estará a live, que é o programa semanal em que eu interajo convosco e estou convosco diretamente no chatroom para poder responder a todas as perguntas razoáveis que venham aí desse lado. Muito bem. Não é disso que se trata aqui. Aquilo que vamos tratar aqui hoje e na agenda para hoje deste Futebol de Verdade, há apenas o Q&A. Isto é, é também resposta a perguntas, mas são as perguntas previamente colocadas por vós, quer seja no meu canal de YouTube, nas caixas de comentários das emissões quaisquer que elas sejam do Futebol de Verdade. E hoje vou escolher uma das perguntas que foi colocada no Futebol de Verdade de ontem, na caixa de comentários do Futebol de Verdade de ontem, e depois também que elas venham do meu servidor de Discord. E ao meu servidor de Discord, já sabem, mas eu digo sempre, todos os dias, acedem todos os que forem subscritores Premium do meu Substack, é tadeia.substack.com. Fica aqui o link para quem quiser dar lá um salto e experimentar. Pagam 5€ por mês ou 50€ por ano, caso queiram aproveitar a promoção que vos dá 2 meses de borla e têm acesso a muita coisa. Há todos os conteúdos escritos, por exemplo, que eu vou produzir, e são bastantes no meu Substack, e ainda há entrada no meu servidor de Discord e no meu canal de Telegram, onde podem receber os textos já lidos para poderem ouvir enquanto fazem outras tarefas do vosso dia-a-dia. Mas pronto, aliás, hoje de manhã tivemos já, como temos todos os dias, as conversas de bancada, que é a minha crónica escrita matinal, que segue para todos os subscritores do meu Substack logo pela manhã. Hoje escrevi, entre outras coisas, sobre o mercado que está aí a fechar. Vai fechar esta noite o mercado na generalidade dos países europeus. Fica aqui também o link para quem quiser ir ler o texto das conversas de bancada de hoje de manhã. Mas vamos lá embora, sem mais demoras, para as vossas perguntas. Vamos, então, arrancar com o Q&A de hoje. Futebol de verdade, com António Tadeia. Sigamos, então, com as duas perguntas que selecionei para poder responder no programa de hoje. E sem muita demora, porque quem aqui está aí já veio da live, já está, com certeza, há muito tempo a ouvir-me e a ver. Bom, a primeira pergunta é, como sempre, a pergunta que vem do meu canal de YouTube e já está aí a aparecer, à vossa frente. A pergunta é colocada pelo user RF5MC. Isto parece um nome de um daqueles robôs do Star Wars. Mas é o Paulino Moma. Obrigado, Paulino, pela sua questão. E a pergunta que o Paulino deixou é a seguinte. António, não consigo entender como é que o Benfica foi campeão da Liga e está no POT1, mas a entrada na fase de grupos, da Liga dos Campeões, só encaixa 38 milhões de euros. E o Porto, segundo classificado, encaixa 41 milhões de euros. Muito bem. Paulino, muito obrigado pela sua pergunta. Já sabem, se quiserem deixar perguntas para serem respondidas na próxima edição do Futebol de Verdade, aquilo que têm que fazer é muito simples. É só irem à caixa de comentários desta edição e lá na caixa de comentários escreverem aquilo que têm a dizer e perguntarem aquilo que querem perguntar. Ou depois, na segunda-feira de manhã, que é quando haverá aqui o ENE outra vez, darei lá um salto para poder escolher uma das perguntas que lá estão. Então, escolherei e responderei no Q&A do Futebol de Verdade de segunda-feira. Bom, outra coisa que podem fazer é deixar o vosso like desde já na emissão de hoje e inscreverem-se no meu canal. Ativem as notificações. É clicarem em cima do Inscreve-te aqui. Inscrevem-se, não pagam nada. E depois, clicarem em cima do sino para ativar as notificações e serem avisados sempre que houver novos conteúdos aqui no canal. É uma boa maneira de saberem sempre que... Até porque, mesmo sendo o Q&A muitas vezes gravado e colocado, eu estou quase sempre disponível no Lave 7 para ir conversando convosco à medida que o programa vai estreando. Mas vamos lá embora responder à pergunta do Paulino, porque é uma pergunta que muita gente colocou, que muita gente ainda não entendeu como é que é feita, afinal de contas, a distribuição do dinheiro da Liga dos Campeões, que é muito dinheiro. Há sempre muito dinheiro que vem precisamente do tal marketing centralizado, da tal negociação centralizada dos direitos televisivos e audiovisuais. Enfim, já começa a ser muito redutor chamar-lhe direitos televisivos. E, basicamente, o dinheiro da Liga dos Campeões, que são alguma coisa como... São mais de 2 mil milhões de euros de receita por ano, que é distribuída pelos clubes participantes. Estamos aqui a falar de muito dinheiro mesmo. Grande parte deste dinheiro, a primeira coisa, e isto ainda não está contabilizado nestes valores que o Paulino aqui referenciou, é o dinheiro que é atribuído, tendo em conta a performance desportiva de cada clube. Isto é, cada clube, à medida que vai jogando, vai recebendo dinheiro, consoante se portar melhor ou pior. Cada vitória, num jogo da fase de grupos, vale 2,8 milhões de euros. Portanto, isto quer dizer que uma equipa que ganha os 6 jogos da fase de grupos, soma, desde logo, àquele valor que recebe à cabeça, mais 16,8 milhões de euros. Portanto, ainda é dinheiro. Tendo em conta que é quase metade daquilo que os clubes portugueses já garantem à partida. Mas não fica por aí. Cada empate vale 930 mil euros. Depois, além disso, a vitória no grupo vale mais 2,8 milhões de euros. Ou seja, ser o primeiro classificado do grupo tem a vantagem face a ser o segundo, que são mais 2,8 milhões de euros. E depois, por cada fase que se vai superando, vem mais dinheiro. Oitavos de final, 9,6 milhões de euros. Quartos de final, 10,6 milhões de euros. Meios de final, 12,5 milhões de euros. Finalista vencido, 15,5 milhões. E, por ganhar a Liga dos Campeões, são mais 20 milhões. Isto é a parte da receita que não está incluída nas contas que o Paulino aqui fez e que depende da performance. Portanto, vai depender daquilo que os nossos clubes, sejam o Benfica, seja o Porto, seja o Sporting Clube Braga, agora foi em Gas Game, vão conseguir obter daqui para a frente, pela participação e pelos resultados que forem sumando. Mas não é disso que o Paulino está a falar. Há outra parte, e atenção, os valores de performance são, basicamente, 55% da receita global que é distribuída pelos clubes. Portanto, mais de metade da receita global que é distribuída pelos clubes. Não é também disso que o Paulino está a falar. Quando falamos aqui de mais, cerca de 300 milhões de euros que são distribuídos por todos os clubes participantes, e estes correspondem a cerca de 15% do valor global, e que são distribuídos de acordo com a importância de cada país no mercado global, em termos televisivos. E aqui os clubes portugueses são prejudicados, mas o Benfica, Porto e Braga recebem o mesmo. Enfim, porquê? Porque os direitos das equipas portuguesas não são, à partida, direitos que interessem a muita gente. O nosso mercado é mais pequeno, é um mercado pequeno. Somos apenas 10 milhões de habitantes em Portugal, embora haja muita gente na diáspora, que com certeza quer ver os nossos clubes, mas isso não entra aqui. Porque eu vou-vos explicar. Aqui o que é que entra? É o dinheiro que é pago pelas televisões portuguesas, neste caso pela TVI e pela Eleven Sports, agora da Zone, que pagam pelos direitos para Portugal. Se houver imigrantes portugueses a ver os nossos clubes em França, na Suíça, no Luxemburgo, na Alemanha, seja onde for, isto vai entrar na marketing pool desses respectivos países. Portanto, os nossos clubes não são beneficiados com essa questão. Portanto, aqui os nossos clubes são prejudicados, mas, mais uma vez, não é por aqui que se faz a diferença. Então, onde é que se faz a tal diferença de que o Paulino se queixava e que leva a que os clubes portugueses sejam diferenciados, haja uma diferença entre o Flóculo Porto, Benfica e Braga, que receberá ainda menos. Ora, vou explicar. 30% do prize money, 30% no valor global de 600 milhões de euros. E atenção, isto vai mudar a partir da próxima época, quando toda a Liga dos Campeões mudar também, e aí vamos ter só duas equipas a participar. No máximo, 30% do prize money é distribuído de acordo com o historial, com a posição dos 32 clubes no ranking a 10 anos. Não é com o que fizeram na época passada. Enquanto aquilo que o Paulino dizia, ah, mas o Benfica está no pote 1 e o Flóculo Porto está no pote 2, e o Flóculo Porto recebe... Não, porque a distribuição dos potes, para já, é feita de acordo com uma questão muito simples. Porque, se não fosse assim, nem um nem outro estaria no pote 1. É feita de acordo com... Porque, se fosse só por ranking a 5 anos, o pote 1 seria composto por Manchester City, Bayern, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester United, Barcelona, Inter e Sevilha. Não é assim. O pote 1, o pote dos cabeças de série, é formado pelos clubes que são campeões dos 6 primeiros países, mais pelos clubes que ganharam a Liga dos Campeões e a Liga Europa na temporada anterior. Acontece que a distribuição do dinheiro não é feita por potes, não é feita pelo ranking a 5 anos, é feita pelo ranking a 10 anos. E aí, as 32 equipas são escalonadas nesse ranking a 10 anos. E estes 600 milhões de euros são divididos em 500... Atenção, isto pode parecer complicado, mas não é. Em 528 porções. E porquê 528 porções? Por uma razão muito simples. A equipa que estiver em último lugar deste ranking a 10 anos, recebe apenas uma porção, que neste caso equivale a 1.137.000 euros. É a divisão por 528 dos tais 600 milhões e 600 mil euros. Não são bem 600 milhões, são 600,6 milhões de euros. A equipa que estiver em penúltimo lugar deste ranking a 10 anos, recebe duas porções. Ou seja, recebe 2.274.000 euros. A equipa que estiver em ante, penúltimo lugar, recebe três porções e assim sucessivamente até à equipa que estiver em primeiro lugar, que recebe 32 porções. Ora, a equipa que está em primeiro lugar do ranking da UEFA a 10 anos é o Real Madrid. Vai ser o Real Madrid que vai receber estas 32 porções do marketing pool relativo ao ranking. A equipa que está em segundo lugar deste ranking a 10 anos e que recebe por isso 31 porções é o Bayern. Em terceiro lugar, com 30 porções, o Barcelona. E entre todas estas, há uma diferença de 1.137.000 euros. Em quarto lugar, o Manchester City. Recebe 29 porções. Depois, o quinto e o sexto classificado do ranking a 10 anos não se apuraram para a Liga dos Campeões. O que é bom para os nossos clubes que assim sobem. Não é? Portanto, em quinto lugar aparecia aí o Ventos, que não está. Em sexto lugar, o Chelsea, que também não está. O sétimo, que vai receber como se fosse quinto e por isso recebe 28 porções, é o Atlético de Madrid. O oitavo, que é o Liverpool, também não está. Está na Liga Europa. Portanto, há mais a subida de um lugar. Por isso, o nono, que é o Paris Saint-Germain, vai receber como se fosse sexto. O décimo, que é o Sevilha, vai receber como se fosse sétimo. O décimo primeiro, que é o Manchester United, recebe como se fosse oitavo. O décimo segundo, que é o Borussia Dortmund, recebe como se fosse nono. E o Futebol Clube do Porto está em décimo terceiro lugar deste ranking a 10 anos, o que significa que vai receber como se fosse décimo classificado. Porquê? Porque nós estamos a Juventus, o Chelsea e o Liverpool. O facto da Juventus, do Chelsea e do Liverpool não se terem qualificado para a Liga dos Campeões e daí que na altura em que foi a final da Liga Europa se tenha dito que se entrasse a Roma era melhor, se a Roma ganhasse a Liga Europa era melhor para as equipas portuguesas que iam receber mais dinheiro do que se entrasse o Sevilha. Porquê? Porque o Sevilha está à frente das equipas portuguesas no ranking a 10 anos e a Roma não está. Portanto, se entrasse a Roma para a Liga dos Campeões não entrava o Sevilha, o que significa que subiam mais um lugar os nossos clubes nesta tabela de distribuição do dinheiro, mas isto significa que o Futebol Clube do Porto, que é décimo terceiro no ranking, mas funciona como se fosse décimo pelas ausências de Juventus, Chelsea e Liverpool, vai receber 23 vezes estes 1.137.000 euros, o que equivale a 26.100.000 euros, aos quais se somam 15.600.000 euros do valor de entrada, já dá os tais 41.700.000 euros. E aqui não estou a incluir ainda os valores referentes depois aos direitos televisivos, que também não são só para os clubes, são basicamente para as federações que depois os distribuem. E aí cada uma distribui à sua maneira. O décimo quarto do ranking é o Arsenal e o Benfica é décimo quinto. O que quer dizer que recebe como se fosse décimo segundo, por causa das tais três alterações, receberá, portanto, 21 vezes este 1.137.000 euros, o que equivale a 23,8 milhões de euros. E daí a diferença entre o valor recebido pelo Futebol Clube do Porto e o valor recebido pelo Benfica. Podemos dizer que é justo, podemos dizer que é injusto. Eu acho que o mais injusto disto tudo é depois a distribuição dos tais 15% do valor que é distribuído de acordo com o peso dos respectivos mercados televisivos, porque isto significa que podemos ter uma equipa muito boa num país muito pequeno que ela receberá sempre menos. Mas também, vamos lá ver, são só 15%. O grosso do prize money vem depois do resto, não é? Se formos a ver, o Real Madrid e o Manchester City quando recebem muito dinheiro não é por estarem no topo do ranking, é sobretudo porque depois ganham as competições, ou vão às finais, ou vão às meias finais e é aí que eles vão engrossando o seu cheque, não é? Portanto, é por aí que o cheque vai engrossando. O Braga, aí vai receber ainda muito menos porque está muito mais abaixo no ranking, não é? Portanto, só aqui, cada lugar do ranking, volto a dizer, equivale a uma diferença de 1.137.000€ na distribuição de dinheiro que é paga à cabeça pela UEFA aos clubes que entram na Liga dos Campeões. Mas tudo isto se faz com base nestas diferenças. Aliás, a própria Liga Europa depois tem muito menos dinheiro disponível porque também lá está, tem muito menos clubes, menos clubes importantes, quero dizer, e portanto, motiva muito menos investimento por parte das televisões que querem transmitir e já vamos falar disso a seguir quando vier a pergunta do Discord e terá também obviamente muito menos receita para distribuir pelos clubes participantes e portanto, cada um vai receber menos. Basicamente, é esta a economia da coisa. Mas, vamos entrar então desde já na pergunta do Discord e a pergunta do Discord de hoje que já está aí a aparecer-vos e eu hesitei aqui porque estava aqui a receber precisamente uma mensagem para tentar responder à vossa pergunta que é um mistério. Eu próprio não tenho ainda uma resposta finalizada e definitiva mas se eu tiver partilhá-la aí convosco nem que seja na live e se calhar, enfim, não foi na live de hoje já de cedo depois farei uma adenda na segunda-feira ao programa de segunda-feira mas a pergunta vem do Jorge Fernandes e é cumprida. Diz o Jorge Fernandes o seguinte Boa noite até sendo a Sport TV um canal de desporto focado principalmente no futebol como se compreende que numa noite europeia não tenha transmitido um só jogo? Vale a pena os subscritores da Sport TV pagarem por um serviço que só transmite jogos da Liga Portuguesa e da Série A? Pensava-se que não ter ido a acompanhar o Arouca no seu jogo europeu fora tinha sido um não ligar para clubes pequenos. Na minha opinião a situação é mais grave pura e simplesmente não existe dinheiro para comprar jogos de futebol. Estas notícias com a centralização dos direitos televisivos a aproximar-se isto significa que é bom os clubes portugueses se prepararem para maiores vacas magras. Bom, enfim não há aqui nenhuma pergunta há uma explicação de um problema eu próprio ontem estranhei porque tive ali um pecado enfim quinta-feira à noite geralmente é pelo menos enquanto não começar a fase de grupos da Liga Europa e não tivermos o Sporting a participar porque é quem vamos ter na Liga Europa este ano quinta-feira à noite que costuma ser a minha noite de folga do futebol e portanto ontem não estava muito preocupado em querer assistir a jogos da Liga Europa do play-off da Liga Europa e do play-off da Liga Conferência mas estive ali um bocadinho morto e tal estava à espera que a malta aqui em casa se despachasse e fiz um zapping na televisão e disse deixa lá ver como é que isto está e qual é o meu espanto quando vi que no Canal 11 estava a ser transmitido o jogo da União São Giluaz mas não havia mais nenhum jogo a ser transmitido quer do play-off da Liga Europa quer do play-off da Liga Conferência e estranhei e perguntei e a primeira resposta que recebi foi agora de um colega que trabalha na Sport TV e ainda não é uma resposta conclusiva portanto vou ficar à espera de saber mais coisas a este respeito aquilo que eu lhe posso dizer é que são coisas diferentes quando o Jorge fala aí na questão do jogo do Aroca o jogo do Aroca não estava incluído no pacote da compra dos direitos televisivos da Liga Europa ou neste caso da Liga Conferência e vamos ver se vamos ter Liga Conferência uma vez que não há equipas portuguesas provavelmente nem vamos ter Liga Conferência comprada por nenhum canal português e isso aí vou lhe dizer até percebo por uma razão muito simples há Liga Europa à mesma hora e havendo Liga Europa à mesma hora haverá com certeza muitos jogos para serem transmitidos mas vou tentar também explicar como é que isto funciona funciona assim nas primeiras três pré-eliminatórias seja da Liga Europa seja da Liga Conferência seja da Liga dos Campeões os clubes são livres de vender os direitos dos seus jogos a quem quiserem não fazem parte do marketing pool das competições aliás por alguma razão a própria UEFA quando quer contabilizar o total de jogos na Liga dos Campeões que os jogadores têm ou os clubes e tal não contabiliza jogos que sejam anteriores ao play-off os play-offs e por isso mesmo nós já tivemos os jogos do play-off da Liga dos Campeões Sporting Club Braga contra o Parantena Icos nos canais oficiais da Liga dos Campeões os play-offs já fazem parte desse bolo que inclui a fase de grupos os oitavos de final os quartos até à final por aí a fora portanto nenhum clube pode vendê-los já fazem parte da já se houve já tem tudo a ver com a Liga dos Campeões tem tudo a ver com a Liga Europa ora a Sport TV vai ter e tanto vai ter que transmitiu o sorteio hoje vai ter os direitos da Liga Europa portanto tinha direitos sobre aparentemente enfim é disso que eu estou à espera que me expliquem tinha direitos sobre o play-off garantidos podia ter transmitido aparentemente e se não for assim eu depois se me explicarem o contrário eu depois virei cá dizer o contrário mas poderia ter transmitido os jogos da Liga Europa de ontem Liga Conferência é outra conversa mas não transmitiu o jogo do Aroca não estava incluído o jogo do Aroca e eu ontem disse aqui tinha sido com o Molda não foi com o Molda foi com o Brand Bergen são daqueles lapsos que acontecem e por isso me penitenciou o jogo do Aroca com o Brand não estava incluído portanto esse tinha que ser negociado à parte e por isso mesmo não é de toda a mesma conversa não é de toda a conversa do isto não irá acompanhar as equipas a maior parte dos meios de comunicação não há dinheiro para ir atrás das equipas hoje em dia já lá vai o tempo em que havia em que os jornais se vendiam em que as televisões havia mais publicidade menos concorrência e portanto havia mais capacidade para enviar jornalistas através das equipas hoje em dia não há não há conforme se dizia no circo não há dinheiro não há palhaço pronto é assim que funciona o não irá agora não é preciso e muitas vezes o RTP felizmente é das poucas estações televisivas que ainda vai e vamos voltar e voltámos recentemente depois da pandemia a fazer os comentários no local mas a maior parte das televisões portuguesas há muito tempo que fazem os comentários dos jogos em estúdio recebem o feed e estão ali em estúdio a comentar portanto muitas vezes vai um repórter para fazer a flash interview e é quando vai porque às vezes já nem isso bom mas o não terem ido é uma coisa que tem a ver com isso não implicava que não tivessem transmitido o jogo do Oroco o jogo do Oroco não foi transmitido porque com certeza comercialmente não foi visto como uma boa possibilidade pronto agora os jogos de ontem e eu próprio ontem depois fiz um tweet porque não compreendia o que é que se estava a passar porque é que não havia nenhum jogo a ser transmitido na Sport TV tendo a Sport TV direitos são um mistério para mim porque lá está a Sport TV comprou os direitos da Liga Europa vai ter a Liga Europa Sport TV tanto quanto sei SIC também vão ter os direitos da Liga Europa mas no entanto ontem não os transmitiram nenhum jogo e até se podia enfim estavam a jogar outras equipas e tal mais interessantes não era o caso o que estava a ser transmitido eram coisas de jogos mais antigos jogos em diferido e tal portanto para mim volto a dizer é um mistério que eu ainda não consegui esclarecer já perguntei estou à espera de respostas e quando hoje estiver partilhá-las aí convosco agora outra questão que depois tem a ver com a Liga Conferência vai ter a ver um bocadinho com aquilo que é a concorrência e com o que é a lógica comercial da transmissão dos jogos a Liga Conferência custa dinheiro não há equipas portuguesas envolvidas pode vir a haver lá mais para a frente se o Sporting e esperemos que não aconteça ficar em terceiro lugar do seu grupo na Liga Europa e for parar a Liga Conferência pode vir a acontecer mas para já não há equipas portuguesas envolvidas não havendo equipas portuguesas envolvidas sendo os jogos da Liga Conferência à quinta-feira em concorrência direta com os jogos da Liga Europa fará sentido às televisões portuguesas pagarem para transmitir quando depois não vão ter local para o fazer porque muitas vezes vão ter os seus canais preenchidos com os jogos da Liga Europa portanto fará pouco sentido estarem a transmitir os jogos estarem a pagar pelos jogos da Liga Conferência que não vão transmitir portanto muito provavelmente não vamos ter em Portugal este ano jogos da Liga Conferência a serem transmitidos pelos nossos canais vocês até podem dizer ah pá mas eu hoje o que me apetecia ver era este jogo aqui da Liga Conferência e tal não era o jogo da Liga Europa mas enfim os jogos aqui não dá para os comprar um a um não dá para escolher olha quer este este e este não é isso tem que ser comprado a Granel e sendo a Granel compram-se as competições inteiras e é por isso também que eu estranho que não tenham sido feitas as transmissões ontem do 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 playoff da Liga Europa na Sport TV volto a dizer para já não tenho resposta ainda eu vou só aqui checar não não tenho ainda resposta final só manifestação de estranheza e portanto vamos deixar esta resposta para para mais tarde pode ser que na segunda-feira eu tenha novidades para vos dar bom muito obrigado por terem estado por aí a assistir ao Q&A de hoje se não viram ainda a live e se não vieram direcionados da live para aqui façam-me favor deem um salto à live de hoje ao Futebol de Verdade live porque há muitas coisas interessantes para falar eu no momento em que estou a gravar ainda não sei do que é que se falou porque vai ser feita a seguir em direto mas com certeza que entre a convocatória da seleção nacional o fecho do mercado e os sorteios da Liga dos Campeões de ontem e da Liga Europa de hoje há ali material suficiente para fazer uma live muito muito interessante muito obrigado por terem estado aí não se esqueçam que no fim de semana vai haver Futebol de Verdade flash com os comentários em cima da hora aos jogos dos quatro primeiros qualificados da nossa Liga Benfica Futebol Clube Porto Sporting Clube Braga e Sporting os subscritores primeiros do meu Substack vão receber esses comentários em cima da hora logo no final dos jogos quem não for pode esperar por segunda-feira para ver aqui no Futebol de Verdade da próxima segunda-feira muito obrigado mais uma vez por terem estado aí bom fim de semana e aproveitem para ver futebol Futebol de Verdade de segunda à sexta-feira às 12h30